Em outra atitude covarde durante o segundo turno, Crivello me questiona onde foi parar o dinheiro da família do Amarildo. Pois bem, vou responder de forma objetiva. Eu e diversos artistas e parceiros resolvemos ajudar essa família e outras. Organizamos um show e um leilão. E desde cedo deixamos claro que o dinheiro era para comprar a casa da família do Amarildo e ajudar outras vítimas de violência. Arrecadamos 359 mil reais. 136 mil foi entregue direto para a família para poder recomeçar sua vida. Compramos a casa que eles escolheram na própria Rocinha. Imobiliamos essa casa. O restante do dinheiro foi entregue para o Grupo Tortura Nunca Mais, para a Rede de Comunidades contra a Violência, para a TV Tagarela, que é da própria Rocinha, para o projeto Via Sacra da Rocinha e para a Ação Cristã, também da Rocinha. Importante dizer que quando o pedreiro Amarildo sofreu essa brutal violência por parte do Estado, eu e tantos outros estávamos do lado da família. Você, Crivello, não. Você estava do lado do governador Sérgio Cabral. É aí que a gente percebe perfeitamente a diferença entre um e outro. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Ninguém ganhou a eleição no Rio de Janeiro. Ninguém teve mais votos do que todos os outros candidatos. Quase 40% dos eleitores fizeram a mesma escolha. No primeiro turno, você que votou em branco, nulo ou que nem foi votar, escolheu o ninguém. Só que agora, amigo, alguém vai ser o prefeito. E é você quem vai decidir. Faça valer o seu voto. Escolha alguém que tenha compromisso de verdade com as pessoas. Vote Freixo 50. Está bonito demais. Tem gente de tudo quanto é canto. Tem gente de tudo quanto é cor. Tem gente de tudo quanto é raça. Tem gente de tudo quanto é desejo. A gente sabe que a maior riqueza do Rio de Janeiro é a diversidade. É em nome da diversidade que a gente vai enfrentar todas as formas de racismo. É em nome da diversidade que a gente vai enfrentar todas as formas de intolerância. A gente entra para a história do Rio de Janeiro. Porque é uma das campanhas mais bonitas que nós já fizemos. Não existe voto nulo no segundo turno. Por mais que eu respeite essa opção, diante do que a gente está vivendo, diante das forças que existem do lado de lá, diante do que pode acontecer com o carnaval, com a população LGBT, com a educação pública, com a saúde pública, com a segurança pública, nós não podemos nos anular nesse momento. Muito obrigado a cada uma, a cada um, porque toda essa campanha é belíssima. Diga sim. 50. Diga sim, é uma cidade mais integrada. Diga sim, é a honestidade na política. Diga sim, 50. Diga sim para o Freixo, diga sim para o Rio de Janeiro. Diga sim, 50. 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 Diga sim, Marcelo Freixo, ele sim me representa. Diga sim, 50. Diga sim, 50. Diga sim, é uma cidade muito menos violenta. Diga sim, 50. Diga sim, 50. Diga sim, pra tolerância é o amor que alimenta. Diga sim, 50. Diga sim, 50. É a mirada, é a mirada, é a mirada. Marcelo Freixo, 50. É o Freixo. Marcelo Freixo sempre defendeu os mais pobres e as vítimas da violência. Deputado corajoso, presidiu a CPI das milícias e sem disparar nenhum tiro, levou à prisão vários milicianos, inclusive deputados e vereadores corruptos. Defensor da justiça, Freixo também presidiu a CPI do tráfico de armas, que tirou milhares de armas de fogo das mãos dos traficantes. Humano, corajoso, justo. A vida pública dele é muito bonita, né? É com muito êxito, muita vontade, é muito bonita. Quero demais mesmo que ele seja prefeito do Rio de Janeiro. Deus quiser, ele vai conseguir. Eu entendo o quanto o Marcelo é importante pra justiça social, pra combate à desigualdade social. Eu acredito nele. A gestão do Freixo, pra mim, ela significa esperança. Nunca na história da minha vida eu via jovens, assim, 16, 17 anos, panfletando. Eu fico até meio emocionado, assim. Torcemos por você. Freixo na cabeça. Freixo 50, prefeito. Nós estamos acreditando no Freixo. Eu acredito que o Freixo vai fazer. Só o Freixo aos 50. Que ele venha e fique. O que me mobilizou estar aqui foi acreditar. A gente pode mudar essa realidade. Por isso eu tô aqui. É uma referência aí, né? É uma referência pra essa juventude que tá aí. Que é possível lutar, que é possível enfrentar miliciano, que é possível enfrentar governo, que a gente não precisa se vender. Que a gente pode ter uma vida de luta e de alegria. É isso. Tô cheia de esperança de governar junto. Que eu acho que é isso. A democracia é isso. Se faz governando junto. E por isso, vamos governar com o Freixo. Vamos ser felizes. Ô, de casa. Coisa que é importante, assim. E teve gente que não entendeu isso na proposta da gente. Fazer um banco municipal. O banco municipal não é uma agência bancária. Mas fazer um banco municipal que é um banco de fomento. Pra ajudar a esse dinheiro social, esse dinheiro de investimento, chegar no microempreendedor. Chegar no pequeno, no médio, empreendedor. É ele que gera emprego. É ele que faz a economia local circular. A ideia de que a favela só precisa de polícia, só tem quem nunca foi da favela. Falta tudo. Falta tudo, né? Não tem saneamento. Tem coleta de lixo. As escolas têm cheio de problema. O posto de saúde tá faltando médico. Mas, na verdade, o que a gente chama de saúde é toda a sua qualidade de vida. Todo lugar que você mora. A qualidade da sua moradia. Tudo isso é saúde. A saúde não é só o hospital que tem ou que não tem vaga. Que consegue ou não atender. A saúde é a nossa vida. Quero assumir um compromisso com vocês, junto com a Luciana, aqui. Que é um compromisso de devolver alegria pra escola. E a escola seja lugar pra gente ser feliz. Acho que esse é um compromisso que a gente assume com a cidade, juntos. Só neste governo eleito pelo PSOL, que a gente pode chamar o que há de melhor pra governar com a gente. Por quê? Porque a gente não chamou o que há de ruim pra apoiar a gente durante a eleição. Vamos virar fechou! Vamos virar fechou! É com muita alegria que me dirijo a você. Hoje é nosso último programa de televisão. Mas nossa caminhada só começou. Essa é uma eleição de mudança. Foi você mesmo que decidiu isso quando mandou o PMDB embora no primeiro turno. Só que os políticos de sempre já estão em torno do Crivella. Estão dividindo cargos e loteando a prefeitura. Antes mesmo de ganharem a eleição. Domingo, você vai escolher qual mudança você quer. Se meu adversário vencer, mudo o prefeito. Mas o esquema continua o mesmo. Se você me der o seu voto de confiança, a gente muda a prefeitura. E aí, muda a cidade. Já imaginou pela primeira vez na história do Rio ter uma equipe técnica formada por especialistas na área de educação, saúde, transporte e segurança? Gente que conhece os seus problemas e sabe qual é a solução. Os nomes não serão indicados por esse ou aquele partido político. Eu nunca fui acusado de corrupção. Nem nunca serei. Eu não estou na política para enriquecer. Minha luta sempre foi por justiça. É possível ter uma cidade mais justa. É possível levar serviço público de qualidade para a Zona Oeste, para a Zona Norte e para as favelas. É possível ter mais segurança para você e para a sua família. É possível ter uma cidade mais feliz. Para isso, o Rio precisa do seu voto. Se você não votar, são eles que vão decidir por você. Acredita. É possível. Vamos juntos ter coragem para mudar. Sim, é possível viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível. Vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o Rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível. Mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai. Vai. Vai ser desse jeito na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. É o Freixo. Vai. Ser desse jeito. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. É o Freixo. 50. Vamos virar Freixo. 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 Tchau.